Boa noite a todos vocês, querida Djalda, sejam muito bem-vindos ao perfil do Bíblio Fora da Caixa, tá bom? Hoje, pra mais uma live especial, antes de iniciarmos, eu gostaria de agradecer, primeiramente, eu sou a Joyce Viana, tá, gente? Eu sou a fundadora e CEO do perfil Bíblio Fora da Caixa, juntamente com a minha equipe, né, a nossa equipe, que é a Djalda Muniz e o Janaíso Lopes, e gente, a gente queria muito agradecer a todos vocês, pelo feedback que vocês têm dado ao canal, pelas indicações, pelos comentários, pelas perguntas, pelos toques, né, que vocês têm dado a gente, muito obrigada mesmo por esse carinho, o canal, o perfil, né, está crescendo graças a vocês, né? E esse conteúdo, ele é produzido por nós, quando eu falo nós, eu digo que é você, eu, os palestrantes que vêm aqui, então nós estamos construindo o conteúdo deste canal, né? Então, muito obrigada a todos. Então, antes de iniciarmos, me digam como é que tá o áudio, se a minha imagem não tá travando, porque parece que pra mim tá travando, mas eu não sei, me digam, por favor. Podem colocar nos comentários, tá, que eu consigo ler aqui. Biblioteca IFISP São Paulo, oi, tudo bem? Eu sou daqui do IFISP de São Carlos. Jáqueline, Angela Ferroni, boa noite, boa noite. Só me dê indicação do áudio, gente, como é que tá o áudio, se tá ok, e se a minha imagem também está ok. Texto de capa, boa noite. O áudio tá bom, a imagem tá boa. Beleza, obrigado, Djalda. Então, gente, olá, Lídia. O áudio tá ok. Muito obrigada, gente, pelo feedback. Então, vamos lá, gente. Hoje, a nossa convidada é a bibliotecária Viviane de Oliveira. Ela é bibliotecária escolar do Colégio Estimoarte em Floripa, a Ilha da Magia, Florianópolis, uma cidade muito linda, tive a oportunidade de conhecer ano passado, no Enansib. Ela é bacharel em biblioteconomia com habilitação e gestão da informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, onde a gente também tem a nossa querida Adiane, que está fazendo o doutorado lá. E realizou vários cursos sobre contação de histórias e mediação da leitura. E nós convidamos, tivemos o prazer de convidá-la, e ela aceitou pra estar aqui conosco. E ela foi uma indicação do perfil da T-Shirt, né, T-Shirt Mural, que é nosso parceiro aqui também. E em uma dos histórias, né, que o T-Shirt posta, eu vi eles indicando, falando dela. Então, eu olhei, nossa, eu tenho que falar com a Vivi, eu chamo ela de Vivi agora. Então, nós temos a honra de ter ela conosco. Então, eu vou convidá-la agora pra entrar na live conosco. Só esperando aqui. Vivi. Vamos aguardar a Vivi entrar na live. Vivi, já iniciei a chamada por você, tá? Carregando aqui. Oi, Vivi! Olá, boa noite, tá dando pra me ouvir? Olá, boa noite, tá dando pra me ouvir? Estamos te ouvindo. Estou te vendo também. Ah, então tá bom. É que a internet aqui tá meio arruinzinha. Mas tô tentando. Tá ok. Se o áudio não estiver bom, eu posso tentar alguma outra maneira. O áudio tá ótimo, pra mim tá ótimo. Deixa eu ver aqui o pessoal. Então, vou me apresentar um pouquinho. E vou deixar livre também pra perguntas, né? É minha primeira live. Tô um pouco nervosa. E agradecer esse convite, né? Que pra mim foi uma surpresa. Porque a gente faz o que ama e fica naquela expectativa, né? Eu acho que vou ter que botar fone, porque eu tô ouvindo duas vezes. Ah, então é bom, Vivi. Coloca o fone de ouvido. Ó, estão dizendo que a sua transmissão tá ótima, Vivi. Teste o áudio aí. Tá. Eu só... Não, continua da mesma maneira. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Duas vezes? Sim. E agora? Eu vou deixar sem. Tá. A gente tá te ouvindo só uma vez. Talvez seja algum negro. Pra mim tá tranquilo. Tá bom. Tá. Pode começar. Ah, Vivi. Pode ser o volume mesmo. Isso, eu ia te falar do volume. Melhorou? Meu nome é Viviane. Eu sou bibliotecária. Eu já tô formada há mais ou menos seis anos. Seis pra sete anos. Estudei na Udesc. Comecei... Vou contar a história. Comecei a biblioteconomia meio que segunda opção, mas me apaixonei. E hoje não me vejo trabalhando em outro lugar. Tá com eco mesmo? Eu acho que é a porta. Eu vou fechar a porta. Só um minutinho. Tá. O marido vai fechar a porta ali pra gente. Então... Dentro da biblioteconomia já teve um livro que me inspirou muito, né? Porque a gente tem aulinhas bonitinhas que explicam várias coisas sobre ações culturais, sobre como fazer uma mediação de leitura. Então, vou começar a mostrar os livros, né? Então, teve um livro que me inspirou bastante, que é do Augusto Milanese. Não sei se vocês conhecem. Que é esse. O caso da Invenção. E esse livro, ele me inspirou bastante. Foi um livro que eu me apaixonei e que me fez querer essa área mesmo. Só que até então, eu não sabia que eu queria biblioteca escolar. Eu queria ser professora, universitária. Eu queria N coisas, né? E não sabia... Eu queria N coisas, né? E não sabia... E é que a área da biblioteca escolar poderia me encantar. Comecei a trabalhar aqui. E fui da escola... Eu fui para a biblioteca... Eu fui trabalhar na escola... Internet caiu, não? Estava travando. Mas já voltou agora. Estava travando? Isso. Voltou? Voltou. Aqui em casa está... Florianópolis em si está bem ruim de internet, dependendo do horário. Tá. Então, vamos lá. Vocês ouviram até que parte? Ah, o nome do livro. Isso. É esse aqui. É a casa da invenção... É a casa da invenção... De Augusto Milanese. Augusto Milanese. Está travando? Então, agora não está mais para mim, não. Já voltou ao normal. Tá. Isso. Até alguém colocou ali, ó. A casa da invenção... De Augusto Milanese. Ixi, gente. Espera aí que eu vou abrir a porta de novo. A internet aqui está horrível. Desculpem os contratempos, mas está bem complicada a internet aqui. Sem problema. Então, daí agora eu vou contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei a fazer essa mediação e tudo mais. E vocês podem ir perguntando também, tirando dúvidas e interagindo, tá? Quando eu comecei na biblioteca, eu achava que ela ainda estava meia mórbida. Ela precisava de mais interatividade, de ter uma mediação um pouco mais forte. Então, eu comecei a decorar a biblioteca de forma que chamasse a atenção. E, assim, como a gente não pode ser mediador, se a gente não ama o que a gente faz e não ama livros, né? Eu sou bem apaixonada por livros. Então, estou sempre atrás de novidades, atrás de literaturas diferentes, atrás de fazer atividades diferentes com os alunos. E, assim, eu comecei, então, chamando a atenção deles com umas decorações, né? E quando eles chegavam para me perguntar o porquê dessa decoração e tudo mais, eu mostrava para eles o porquê que eu estava fazendo a decoração, qual era o livro, e eles ficavam mais, assim, interessados em até pegar o livro emprestado. Eu contava um pouco da história e, depois, rolava esse sentimento, digamos assim, né? Que eles gostavam e iam atrás do material e tudo mais. E, assim, uma das formas que eu gosto bastante da mediação é mostrar o livro, né? Que eu faço a hora do conto, que, para mim, é muito importante. Então, a hora do conto, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa daqui. O coração e a garrafa. Eu fiz os personagens. Até trouxe os personagens para mostrar para vocês. Então, eu sempre preparo os personagens, porque eu acho que fica mais lúdico. E a procura pelos livros, após as contações de histórias, são bem grandes. Então, eu sempre... Essa é uma das maneiras que eu uso para interagir bastante com eles, né? E deixa eu ver outro projeto que eu acho que foi legal. Ano passado, eu fiz um projeto junto com uma professora de literatura. Que eu acho que todo mundo deve conhecer esse livro. Que é o livro do Pequeno Príncipe. E a gente fez um projeto com as turmas do sexto ano. Sobre esse livro. A gente leu com eles. A gente conversou. A gente esmiuçou o livro, né? A gente fez mesmo uma mediação bem boa. E desse livro rendeu um projeto lindo. Depois vocês podem dar uma olhadinha no meu Facebook, no meu Instagram, as fotos. E a gente montou uma biblioteca comunitária. Que ainda não é uma biblioteca comunitária. Mas ela está montada aqui na posteira. Onde o colégio está, né? Mas essa biblioteca está dentro de uma instituição. De uma instituição carente. Que atende crianças no horário oposto. É tipo uma ONG. Então a gente conseguiu montar esse projeto a partir desse livro. Então assim, o que uma literatura não faz, né? Gente, se eu estiver falando rápido demais. Vocês vão me dando. Porque eu estou nervosa. Está ótimo. Então, tem um outro livro. Que eu gosto bastante. Que dá para fazer uma leitura interativa com os alunos. Aí esse aqui já pode ser um aluno um pouco maior. Também é licença. 7 mil anos. Que é esse. Um caso muito sujo. Da Shirley Souza. Ele é todo de perguntas e respostas. E você tem que escolher o caminho que vai ser levado. Assim, por exemplo. É um detetive. E esse detetive vai te contratar como um ajudante. E você vai ter que decidir qual o caminho que vai seguir. E se nesse caminho não der certo, você tem que voltar para o início do livro. Então esse livro a gente também trabalhou com os alunos do terceiro ano. Tivemos uma aderência bem legal. Os alunos amaram também. Então foi algo bem, assim, interativo. Foi bem positivo também. Um outro livro que eu gostei bastante... Eu vou falando. Vocês vão fazendo perguntas aí. Um outro livro que eu gostei bastante também é esse aqui. Aparece o contrário. É a história do leão. Leão que não gostava... Que não sabia escrever. Aí esse daqui eu fiz um leão bem grande. E eu contei toda a história com esse leão. E a gente fez as cartas. Então os alunos também acharam bem positivo. E eles também começaram a pegar mais livros. Porque eles começaram a pensar. Poxa, se o leão não sabia escrever e queria mandar uma carta. Imagina se eu não souber escrever ou se eu não souber ler. Ou se eu não conseguia escrever para mandar uma carta, né? Então acho que foi bem positivo, sabe? E daí agora mais uma dica de um livro. Esse aqui eu trabalhei com um novo ano. Junto com a professora Ligiane. E com uma outra professora também de português. É Os Fanzineiros. Esse é da FTD. Esse livro, a gente... Ele fala um pouco sobre os fanzines. O que é fanzine. Então os alunos, eles procuraram. O que era fanzine e tudo mais. E eles produziram fanzines. Ai, que legal. E daí a gente expôs na biblioteca. E a gente trocou entre eles para a leitura. Então foi bem positivo também. E aqui também fala sobre fake news. Então também assim, era um momento. Que eles estavam lidando com a fake news que estava acontecendo de política e tudo mais. Então gerou também um debate bem positivo, né? O que a fake news vai fazer para a gente? Como é que a gente vai lidar com essa fake news? Até que ponto ela é fake news para mim ou para você? Então assim, esse livro foi bem legal a mediação. E daí, eu acho que agora... Não sei se eu estou falando demais. Está tranquilo. Vai me dando... Se está bom. Então pode falar os comentários. Depois eu continuo. Está bom. Tem um comentário da Veiga Gina. Ela diz assim... Eu também gosto de contar histórias com os personagens. A Renata, a bibliotecária, diz... Eu queria ter esse dom para fazer os personagens. Gente, eu não sabia, tá? Eu comecei a fazer e eu sou apaixonada. É um hobby para mim hoje. Eu estou louca por fazer. Tem um outro comentário da Ana, bibliotecária itinerante. Ela diz assim... Acho importante essa parceria e gostaria de saber se é sempre acessível com os professores, pois já tive experiências complicadas em virtude de alguns professores não gostarem, em virtude de ter mais... Eu acho que faltou um pouquinho aqui. Mas ela diz que acha importante essa parceria do bibliotecário, da biblioteca com os professores. Então, eu sou aquela bibliotecária metida. Assim, eu cheguei e já chegamos. E eu fui assim... Eu tenho assim... Acho que... Não sei explicar direito, mas eu sou muito agradecida, porque os professores me receberam muito bem. E tanto que eu já fiz projetos, vários projetos com professor, né? Ano passado saiu esse do Pequeno Príncipe. Ano retrasado, gente, eu fiz um com as professoras do quarto ano sobre África. Que também tem fotos no meu Facebook e no meu Instagram. E também foi bem positivo, porque a gente trabalhou várias literaturas com as crianças. E a gente via, assim, que o que a gente não conseguia fazer contação de histórias, mediação, eles pegavam o emprestado pra levar pra casa. E no outro dia eles traziam pra contar, pra compartilhar com a gente. Então, foi muito positivo, assim, sabe? Foi muito legal, assim, uma experiência muito boa. Mas uma dica, então. Assim, tu chega devagarinho, vai falando com carinho, mostra o livro, mostra o teu trabalho. Vai uma, vai duas, vai três, né? Propõe pra direção. Porque eu sou, assim, eu vou indo. Se o professor meio que não tá feliz, eu vou pra direção. Daí a direção me dá muito... Eles me ajudam muito, eles compreendem bastante, eles gostam bastante dessa atividade que acontece dentro da biblioteca, né? E é bem positivo, assim. Eu não tenho o que reclamar dos meus professores e da escola onde eu atuo, assim. É perfeito. Certo. Nós temos uma pergunta da Ana, bibliotecária itinerante. Ela diz assim, Você segue um planejamento com datas comemorativas ou conduz normalmente na rotina a realização das atividades? Eu sigo, sim, um planejamento, né? Eu tenho as datas comemorativas. A biblioteca eu gosto de decorar. Todo mês eu mudo a decoração. E coloco livros, né? Coloco bastante livros expostos, assim, pra que aquilo dali chama a atenção do aluno. Quando ele chega, ele já vê a porta diferente, ele já vem perguntar pra mim, O que que é esse mês? Tu tem algum livro sobre isso? E daí eu já começo a conversar. E assim, eu não li todos os livros da biblioteca, mas tô quase lá. Então, eu conheço bastante. E daí, se eles vêm pedir indicação, eu já saio. Ah, esse livro aqui é muito bom. E vamos ler. E aí, tem um romance assim. Ou acontece assado. Porque acho que pra todo leitor existe um livro, né? Então, é uma lei bem importante. E tu acaba, na biblioteca escolar, tu acaba conhecendo o aluno bastante. Então, tu sabe qual é o livro que vai cativar ele, vai despertar o interesse. Então, tu vai chamando a atenção por isso, né? E até as pontações de histórias também são dentro desse cronograma. Eu tento achar livros que estejam dentro dessas comemorações pra gente poder conversar com eles após essa tentação de histórias. Nossa, que legal. Vivi, eu tenho uma pergunta particular. Qual é a faixa etária de idade do seu público? Eu atendo crianças desde dois anos de idade até o terceirão. Uau! Eu tenho duas bibliotecas. Nossa! Então, assim, são públicos bem diferentes, né? Hoje, tu atende uma criança de dois anos. De manhã, por exemplo. No final do dia, tu já tá atendendo alguém pro ensino médio. Então, ela é bem variada, sim. Bem variada, nossa. Temos aqui mais comentários. A Veiga Gina, ela comenta assim, é fundamental esse trabalho conjunto com os professores. E a Ana Bibliotecária, ela retorna e diz, eu também vivi... Oh, eu também vivi. Era chamada de bibliopedagoga. Mesmo, tive também entraves. Mesmo assim, também tive entraves. E a Renata comenta assim, a parceria com os professores é fundamental em bibliotecas escolares. Sim, sim. Não tem como, né? Biblioteca popular, tu tem que estar muito ligada aos professores. É verdade. E a Ana, ela retorna e diz assim, fiz mais de 100 projetos em 6 anos de trabalho. E os professores tinham que se render. É, eu faço assim. Eu mato eles pelo cansaço. Isso aí. Assim, é muito gratificante, sabe? Ver no olhar das crianças e tudo mais, né? E algo que eu vi, assim, é que toda semana eles estavam me esperando e pensando, quem é que vem hoje? Né? Porque eu me fantasio. Eu faço várias atividades. Aí eles ficam... Ah, quem é que vem hoje? Ah, que livro será que eu levo essa semana pra casa? Porque além de... De eu fazer a contação de histórias e tudo mais, eu sempre levo pra eles algum livro que eu esteja lendo. Então, eles ficam bem ansiosos pra saber qual livro que eu tô lendo. A gente faz uma roda de conversas. E a gente conversa bastante sobre todos esses assuntos, né? E daí eu sempre... Ah, eu li esse livro. E esse livro é assim e tudo mais. E daí eles ficam bem ansiosos pra pegar o livro que eu tô lendo, sabe? É uma briga pra querer o mesmo livro. Então, é bem divertido. E agora, em tempo de pandemia, né? Pra gente falar um pouquinho de algumas atividades que possam ser feitas nesse momento, né? Hoje eu consegui conversar com a direção que a gente tá num momento bem delicado, né? E principalmente pra escolas particulares, né? Que a gente sabe também que aquele pai que era empreendedor, né? Tá um pouco... Tem dinheiro e tudo mais. Então, assim, a gente tinha que ter uma maneira de continuar essa mediação de leitura. Porque senão, quando isso tudo acabar, vou ter que começar aquele meu trabalho de formiguinha de novo. E amanhã eu vou gravar um vídeo explicando como é que a gente vai fazer as atividades da biblioteca, né? Eu pretendo fazer contações de histórias semanais, né? Também vai ter um momento pro Fundamental 2 e médio sobre literaturas, até mesmo o que eles estão lendo obrigatório, pra gente conversar um pouco, trocar ideias. E pro Fundamental 1, eu tô tentando fazer uma sacola literária. Essa sacola literária vai ter que ficar um período em quarentena, tadinha, quando ela voltar. Mas que ela possa levar, assim, pelo menos uns 5 livros pra cada aluno, pra casa, pra que eles consigam ler algo diferente do que eles têm em casa e do que eles estão lendo já, né? De livro obrigatório e tudo mais. E daí eu pensei também, assim, né? Que a direção me liberou. E daí, depois que eles já começarem a ler esse livro, a gente começar a fazer uma troca também, né? A gente fazer lives, a gente... Legal. Achar algum aplicativo, que agora eu tô da live, achar algum aplicativo, que a gente possa conversar um pouco sobre esses livros que eles estão lendo e os livros que eu também tô lendo. Essa troca, né? Tem mais alguma pergunta? Mais alguma... Temos alguns comentários, mas a gente vai deixar mais um pouquinho pra frente. Você pode retomar a palavra. Tá bom. Então, deixa eu ver aqui por... Porque eu tinha feito um monte de coisas, né? Um livro também que eu queria indicar, que eu ganhei de aniversário, mas que eu gostei bastante, que eu acho que a pessoa que realmente eu gosto e tudo mais, que é esse livro, que é mediação de leitura literária em bibliotecas. Então, aqui, ele também fala um pouquinho de projeto de leituras, né? De mediação e tudo mais, né? É bem positivo também esse livro. Ele vai dar uma ideia a mais, assim, de como é a mediação, como pode ser feita, como pode estar acontecendo, né? E eu achei ele bem legal, assim, pra esse momento, pra ter ideias de como fazer, né? E em abril, ali na semana do livro infantil, né? Da literatura infantil, eu e a Simone, que é bibliotecária também, do Insta Biblioteca Escolar, a gente montou um pequeno projeto. A gente fez uma semana de contações de histórias. Então, cada dia, assim, a gente publicou, pedindo pra quem tivesse interesse, né, em mandar esses vídeos pra gente publicar. e daí a gente publicava esses vídeos. Todo dia tinha mais ou menos umas duas ou três histórias, mediação de livros e ou indicação de livros também. E foi uma semana, assim, bem produtiva. E a gente conseguiu levar um pouquinho da literatura pras crianças também que estavam em casa e pros adultos. Gente, eu não sei, acho que eu tô falando demais. Não, tá tranquilo. Eu tenho... Ó, já chegou muitas perguntas agora. Tá. Eu vou... Você quer que eu entre nas perguntas, então? Pode ser, porque daí conforme a gente... Conforme eu vou responder, dos que eu for lembrando de mais alguma coisa, daí eu vou... Vou falando. Tá, ok. Nós temos uma pergunta... Eu acho que é da Daisy Biblio. Espera aí. Não, vamos primeiro nos comentários. Tem um comentário da Sirlene Mazou. Ela diz assim, acho muito bom isso. A Lucinha, em Biriba, diz, você cativa teu usuário. Maravilha. Obrigada. A Danúbia diz, deseja parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Daniela Spudete, diz assim, Vivi é exemplar, muito dedicada, ela conhece todos e chama os alunos pelo nome, além de grande parceira com os professores. A Jana Bianchi comenta, cativar o público é essencial para conseguir trabalhar. Aí a Ana, bibliotecária, itinerante, diz assim, sinto muita falta dos meus leitores que deixei no Maranhão. E ela, eu acredito que é a Deise que pergunta, isso, é a Deise, qual foi a maior dificuldade do professor em aceitar, por exemplo, você comentou que você sempre chega no professor para fazer as atividades em conjunto, né? E ela pergunta, qual foi a maior dificuldade? Olha, eu não tive, assim, dificuldades, sabe? Eu até tive um retorno bem positivo. O professor falou para mim, nossa, eu estava esperando alguém assim para fazer coisas comigo. Porque, assim, a antiga bibliotecária ela era um pouquinho mais fechada, né? Mas ela desenvolvia também um trabalho muito bom. Mas eu já cheguei, assim, eu acho que é visões, né? Eu cheguei com uma visão diferente, como eu falei, o livro do Augusto, Milanese é a Minha Bíblia. Ele vai falar de ação cultural, vai falar que a gente tem que mexer mesmo na biblioteca. Então, eu cheguei já com uma visão diferente e eu, graças a Deus, não tive nenhuma, nenhum problema. Assim, eu sou omitida, eu escolho o livro, eu dou dica de livro. Ó, professora, vamos adotar esse livro! Eu já saio assim. Esse livro é muito bom, aí a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo, eu já saio assim. Então, eu acho que, não sei, eu não tive nenhum problema, assim, né? E eu não tenho, assim, eu não tive e não tenho, né? Graças a Deus, eu consigo trabalhar bem, né? Até hoje, eu falei com a professora de português pelo ATS, professora, tô cheia de ideias. Acho que a Ligiane até tá vendo a gente. Professora, tô cheia de ideias nessa época de pandemia. vamos fazer, vamos chamar esses autores pra conversar com aqueles alunos, vamos abrir uma sala aí de Zoom, não sei quais são os locais que eles estão usando, né? Mas vamos abrir uma sala assim, vamos chamar um autor, vamos conversar, vamos interagir, porque os alunos amam também esse negócio de estar em contato com o autor, né? E eu acredito que o autor não vai ficar chateado de participar de uma live, de participar de alguma coisa desse tipo, sabe? É interessante a sua fala, Vivi, sobre essa questão que você falou sobre, você veio com uma visão diferente, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E também tem muito a ver com momentos da nossa vida, né? Então, tem momentos que a gente tá com uma visão determinada sobre, vamos supor, o exemplo da biblioteca escolar, e aí com o tempo a gente vai mudando, vai aperfeiçoando, vai lapidando essa visão. Mas isso é muito interessante, porque a gente tem vários pontos de vista sobre tudo, né? Praticamente, na nossa vida. Sim, já. E é muito interessante isso. E eu acho que o mais interessante é você, e eu percebi isso quando eu vi o pessoal da TX Mural falando de você, quando eu conversei contigo, você tem essa essa paixão. Eu acho que talvez a palavra seja essa. Você tem a paixão, você tem aquele prazer em fazer isso. Então, a atividade, o exercício fica muito mais prazeroso, né? Você faz com uma leveza, assim, e consegue cativar muito bem os teus usuários, né? Então, eles querem um pouco dessa representação do que você é pra vida deles. então, eles querem também pegar todos os livros. Qual é o livro que você tá lendo? Eu também quero ler. E essa proximidade, então, do leitor com o autor, nossa, isso é sensacional. Porque o, esse leitor, ele vai conseguir compreender e vai, de certa forma, entender qual foi a visão do autor quando escreveu aquela história. Então, assim, os pontos de vista, eles se reúnem. isso é muito legal. Não, assim, é muito bom, sabe? Eu sempre tento trazer autores, né? Ano passado, a gente teve a Shirley Souza, a gente teve, ai, muitos autores, assim, pra eu te falar, nossa, foram vários, assim, e eu sempre tô atrás, né? Ai, tem algum autor por aí, na cidade, queira vir até na biblioteca pra conversar um pouco com os alunos. Então, assim, e eles ficam na expectativa, né? A feira do livro que eu tive que adiar, né? Devido à pandemia, a gente já tinha alguns autores confirmados e os alunos já estavam ansiosos, assim, porque eles ficam esperando pra fazer a pergunta, por que você matou tal personagem? Ai, eu quero a continuação desse livro. A Shirley tá até devendo a continuação do Alex Aran e os alunos estão enlouquecidos atrás dessa continuação. Então, eles vêm perguntar pra mim, ah, você sabe se já vai ter a continuação, como é que vai ficar, porque eu tô querendo saber o que vai dar. Ah, por que ela matou tal personagem que eu não gostei? Então, assim, a gente, né? Eu formei alguns leitores também, porque tinha alunos que chegavam na biblioteca e não gostavam de ler. E daí, eu comecei, ah, por que tu não lê? Lê esse daqui que é pequenininho, daí tu vai pegando gosto, depois, aí depois, quando eles chegavam e eu tô sempre lendo, né? Algo que eu faço muito é ler. E daí, eu sempre tô lendo, então eles perguntavam, ah, que livro é esse que tu tá lendo e tal? E daí, eu já começava, eu contava um pedaço, eu sempre falei, não, lê então um pedaço, tu gostar, daí tu leva, depois eu acabo. E nessa brincadeira, assim, eu perdi, às vezes, o livro pela metade, depois que eu ia acabar de ler, e eles levavam o livro e depois vinham me contar, eu disse, não, agora tu espera, que eu vou acabar de ler e depois a gente conversa. Sem spoiler. Então, é bem positivo, assim. Certo. Nós temos algumas perguntas aqui. É a pergunta da Renata Bibliotecária. Vivi, na sua biblioteca, as turmas têm horário fixo na biblioteca durante a semana? Sim. O Fundamental 1 e a Educação Infantil, nós temos horário fixo. Porque eu não consigo estar nas duas bibliotecas ao mesmo tempo, porque nós temos duas bibliotecas. Então, eu não consigo ficar, né, só uma, só aquela coisa toda, mas bem que eu queria estar dividida para conseguir atender todo mundo o tempo todo. Então, eu estou mais tempo na Fundamental 2 e Médio, mas a gente organiza horário. Toda semana, eles vão até a biblioteca para pegar livro e contação de histórias. Quando não tem contação de histórias, a gente faz uma roda de leitura, onde eles contam um pouquinho do livro que eles leram e às vezes, ano passado, eu fiz algo que foi bem legal também, que eles faziam desenhos. E daí, depois, eu fazia uma exposição na biblioteca. E eles ficavam super felizes porque eles viam um desenho deles exposto lá e às vezes o amiguinho olhava o desenho e, ah, eu quero este livro. Esse livro é muito bom. Olha que lindo esse desenho. Eu quero fazer um desenho desse. Eu quero entender o porquê desse desenho. então foi bem legal, assim. Daí foi uma prática que eu vi que estava dando certo e eu dei continuidade e foi bem positivo também. Excelente. Temos uma outra pergunta da Deise. Deise Bíblio. Você tem outra formação além da Bíblio? Tenho. Eu sou técnica de enfermagem. Opa! Peraí que minha câmera tá caindo. Que emocionada. Sim. E eu sou técnica de enfermagem e esse ano eu estava assim, só pensando se eu ia fazer pedagogia ou se eu ia me especializar mais nessa parte de literatura. E daí, quando eu decidi, começou todo esse negócio de pandemia, então vai ficar para ano que vem. Ah, é verdade. Mas eu vou me especializar mais na parte da literatura mesmo. Ah, que legal. Certo. Certo, essa pergunta já foi respondida. tem um comentário. Peraí. Certo, tem uma pergunta da Regiane do Nascimento Oliveira. Como você faz tantas atividades no horário de aula? Proponho muitas coisas, mas muitas vezes vencer os conteúdos é primordial? Então, é planejamento. Por exemplo, quando eu quero trazer um autor, eu combino com a professora já mais ou menos um mês antes para ela conseguir se organizar e deixar esse horário para o autor. E a questão dos atendimentos da biblioteca já é algo que já vai no horário do aluno. Então, assim, aquele horário já é fechado e uma vez por semana já tem um horário incluído para a biblioteca. Então, o professor sabe que naquele horário ele tem que estar na biblioteca porque a biblioteca é fundamental. É a extensão da sala de aula, né? Então, o professor mesmo vai saber que se faltar a leitura para o aluno, ele não vai conseguir interpretar um texto e não é só no português. É na matemática, é na história, na física, na química. Então, é essencial que a gente crie leitores. E o professor, ele tem que ter muito isso na mente e comprar essa brincadeira, né? Com a gente. Porque é muito saudável, é muito bom. É verdade. E eu também penso que tanto o professor quanto principalmente nós, né? Os bibliotecários, temos que ter essa... Temos que ter muito bem claro essa visão na nossa mente de que a biblioteca, ela faz parte, ela não está à parte, ela é, ela faz parte. Então, a gente precisa realmente trabalhar com os professores, trabalhar com a direção da escola, para eles também compreenderem esse aspecto e unir as atividades. Porque, como você falou, vai ser a extensão da sala de aula e vai ser uma... Como eu posso dizer? Vai complementar. Então, juntando um, vai complementando o outro, né? Então, é realmente interessante essa... Essas mãos dadas, né? É uma extensão, né? Tudo que o professor vai falar, ou às vezes o que eu vou falar na biblioteca, numa conversa, numa dinâmica, é algo que vai ser usado lá na sala de aula, né? Porque, às vezes, até o professor vem com tema, assim, ah, eu queria trabalhar tal coisa, mas eu não sei como. Eu vou lá, busco um livro. A gente, através dessa literatura, a gente consegue trabalhar o que o professor queria trabalhar. Porque hoje, a literatura, ela não é engessada, né? Tem todos os temas, tem tudo, né? Tu consegue trabalhar tudo com o livro, né? Verdade. Vamos lá. Certo. Tem uma pergunta da Amara Guimarães. Como você trabalha com os alunos do sexto ao nono ano do Ensino Fundamental 2? Então, o sexto ao nono é com a professora de português. A gente faz atividades em conjunto com os livros, né? Até ano passado, a gente parou um pouquinho. A gente não fez tanta coisa, mas teve muita coisa, assim, em conjunto. Mas ano retrasado, também, assim, eu trago autor. Por exemplo, um livro adotado, esse Alex Aran que eu falei, ele é um livro que foi adotado para o nono ano. Mas a mesma autora, Shirley Souza, a gente tem um livro adotado no oitavo, tem um livro adotado no sétimo e um livro adotado no sexto. Então, a gente trabalha esse livro, além da professora trabalhar em sala de aula, a gente trabalha de uma outra forma que a gente consiga unir a biblioteca, né? Sei lá, alguma atividade diferenciada, né? E daí, a partir disso, a autora vem e a gente interage. E é sempre, assim, bem positivo, né? E no ano anterior, o que eu fazia muito era, assim, os alunos liam o livro, a professora ia com eles para a biblioteca e nós fazíamos uma roda e cada um ia falando um pouquinho do livro e o que tinha gostado, o que achava que podia pontuar que poderia ser positivo para a vida dele, o que ele tinha aprendido com esse livro e eu criava todo um clima. Teve até um dia que o título do livro era A Bailarina Fantasma e daí eu escureci toda a biblioteca e eles chegaram e estavam em outro clima e daí eles ficaram com todos, assim, sabe? Eles tinham que usar uma lanterna para falar alguma coisa do livro porque a biblioteca estava bem escura e foi bem legal. Eles amaram, sabe? Eles acharam uma atividade bem diferente porque eles saíram um pouco da sala de aula para ver o lado lúdico do livro também, né? Não é porque eles estão lá no oitavo ou no ano que eles não podem ter esse lado também, né? Verdade. É muito importante manter e preservar esse lado lúdico. Sim. E futuramente, né? Na questão da criatividade. Bem. Aham. Temos uma pergunta da Ana Bibliotecária Itinerante. Como funciona no intervalo o atendimento? No intervalo eu deixo a biblioteca aberta. Antes ela não ficava. Tem um espaço depois... Eu não sei se eu tenho disponível agora, mas depois qualquer coisa pode me pedir ou também eu coloco no Instagram. a gente tem mesas, tem os computadores, tem as estantes com os livros e a gente tem um cantinho assim que tem almofadas, tem tapetinhos, tem puf. Então, eles podem ir até a biblioteca para fazer o empréstimo, para ficar ali lendo, porque às vezes ele não quer levar o livro ou ele quer ler alguma coisa rápida, um GV, alguma coisa assim. Ou até mesmo ele tem um livro e ele quer ir ler. Então, a biblioteca fica aberta. Só não pode entrar com comida, com suco, com nada disso. E eles ficam lá curtindo o espaço. Esse ano eu não tinha nenhum aluno que era cantor ou que tocava. Mas nos anos anteriores eu tinha e esses alunos iam lá e ficavam tocando e cantando e dava assim um astral bem positivo. Ai, que delícia, gente. Eu já queria estar lá. A gente se sente um pouco aluno às vezes. Por que não? É tão bom. É muito gostoso. A Rejane pergunta você consegue fazer isso com todas as turmas do primeiro ao quinto ano? Eu acho que é... Deixa eu ver o que seria. Eu acho que... Não sei. Será que é a contação de histórias? Talvez. Talvez. Rejane, se você puder coloque aí nos comentários que você está se referindo ao que exatamente? Fazer o que? As atividades? Todas as atividades? Contação de leitura? Ou atendimento? Vamos esperar a Rejane responder. Vivi, eu tenho uma pergunta particular. E lembrando que nós já estamos a 47 minutos de live passou muito rápido. Passou muito. Muito rápido. Muito rápido. Eu tenho uma pergunta. Assim, nesse período que a gente está de período de pandemia, que a gente está vivendo uma situação bem complicada no nosso país e no mundo. A gente sabe que tem muitos pais, muitas pessoas que têm crianças pequenas em casa. E aí eu te pergunto, nesse período, o que a gente poderia fazer relacionado à leitura que pudesse estimular essa criança a ler, que pudesse torná-lo um leitor. Assim, o que a gente poderia fazer de atividades relacionadas à leitura de forma lúdica em casa? a gente sendo pessoas pai, mãe, avô, tio, primo, coisas do tipo. Então, assim, o que eu tenho visto é que alguns sites têm liberado esses livros infantis. Então, assim, eu acho legal, assim, o que eu acho legal é uma leitura compartilhada. Travou pra mim? Ops. Gente, travou pra mim. Travou. Voltei? Voltei? Voltou. Então, assim, eu acho que seria legal, né? Uma leitura, ler pra criança, se a criança ainda não sabe ler, conversar um pouco com ela o que ela achou desse livro, quem sabe até fazer alguma brincadeira a partir do que leu, porque os livros infantis, eles te levam pra uma brincadeira, né? Eles são mais saudáveis, eles te levam pra uma reflexão. A questão de desenhar os personagens que você gostou, que eles gostam bastante também, recriar esse personagem, né? Recontar essa história. Deixa eu ver o que mais, assim. Eu acho que mais isso, assim, essa questão. E, assim, uma dica, né? tem muitos profissionais disponibilizando contações de histórias. Então, quem sabe, né? Seguir algum perfil, pesquisar sobre contações de histórias, sabe? E tem muito profissional fazendo contação de histórias e ensinando contas histórias. Tem a Adriane Foster, que ela tem feito vários videozinhos explicando como contar essas histórias. de que maneira trabalhar, como fazer, né? Porque... Como fazer, né? É porque... Ainda mais se achar que você tem que se preparar. Ler. A atividade é mesmo isso, sabe? Tu lê pra criança e utilizar dessa imaginação dela, né? Ai, vamos fazer um desenho agora. Conta pra você a história pra mim. Como você entendeu? Como você queria que ficasse o final dessa história? E ele fazer o personagem dele. Eu tenho um priminho que ele adora fazer personagem. Então a gente, quando a gente vai pro sítio, a gente tem uma casinha no sítio, ele gosta que eu faça personagens pra ele. Então a gente faz personagens que vai colando em palito de churrasco, palito de picolé, e dali ele vai usando a imaginação dele. Legal. Eu vejo, eu acho que foi um filme que eu vi, uma série, eu não me lembro onde foi que eu vi, que era assim, ou foi uma novela, não sei. Em algum recurso audiovisual, eu vi que eles fizeram assim, as crianças inventavam, criavam uma história e eles contavam para os pais. Então, vamos supor, era o dia da história, da contação de história. E aí as crianças, vamos supor, tem dois, três crianças em casa, ou pode ser só um, não tem problema. Aí a criança montava uma historinha e a criança contava da cabeça dela para os pais. E era muito legal, assim, onde eu olhei, eu achei muito legal. Pode ser uma boa prática também, porque estimula a criatividade, né? A criança, ela vai pegar os recursos do mundo dela, né? Da criança e vai contar a sua história, a sua versão. É muito legal. Sim, é bem legal, assim. E esse meu priminho, ele também, um dia ele disse, mãe, eu vou escrever uma história. Porque ele está no segundo ano hoje, né? Então, assim, a história dele ficou maravilhosa. Ficou maravilhosa, assim, ele criou a partir das coisas que ele leu, daquele momento que ele viveu. E, lógico, né? Com as dificuldades dele, sem pontuação correta, mas a história era maravilhosa, assim, sabe? E ele ama, assim, a parte da contação que ele estuda onde eu trabalho. e ele ama a parte da contação de histórias e dos livros e ele agora ama dizer para todo mundo que ele é meu primo. Então, é bem divertido, assim, sabe? Tu vê que as crianças acabam se identificando e fazendo com que tu cada vez mais goste do teu trabalho. Nossa, que legal. Bem, Vivi, nós estamos já 53 minutos de live. Está muito bom, está muito gostoso esse bate-papo, tá? Mas já estamos quase encerrando, mas antes, calma, tem uma pergunta da Figueiredo. Ela perguntou se você é bibliotecária de escola pública ou particular. De escola particular. Escola particular. Muito bem. Ah, e a Rejane, ela voltou e disse que você já tinha respondido. Ai, que bom. Bem, Vivi, eu gostaria mais uma vez de agradecer a você por você ter topado participar da nossa live. Foi um imenso prazer nosso, da nossa equipe e acredito também que é um imenso prazer dos espectadores, de todo o pessoal que está assistindo, ter você aqui com a gente, mostrar o seu trabalho, mostrar a importância da biblioteca escolar. Isso foi muito gratificante. Agradeço a você de coração. Vou deixar você fazer suas considerações finais. Bom, acho que foi bem legal, foi bem positivo. Eu estava bem nervosa porque até então eu era muito do físico, né? Ah, de lá, para histórias. E essa pandemia despertou em mim essa questão de estar mais na internet, de estar mais ligada com as tecnologias. tanto que algo que eu nunca tinha feito era gravar vídeos. Eu comecei a gravar vídeos contando histórias. Agora eu já estou prática. Pelo menos uma vez na semana vocês vão me ver aí no Instagram postando algum vídeo, alguma coisa. Porque é uma maneira que eu achei de estar entrando em contato com os meus alunos também, porque eu estou morrendo de saudade deles, né? E a gente tem esse contato assim mesmo de eu conhecer cada aluno, de eu saber um pouquinho da história de cada aluno, da família. Então a gente acaba sentindo falta desse momento, né? Eu queria agradecer também pelo convite porque como eu falei antes no comecinho a gente faz as coisas de coração, faz de amor. Até eu compartilho muita coisa para ajudar os colegas porque eu sei que não é fácil, não é fácil às vezes tu começar num ambiente onde tu não conhece porque a faculdade ela não te prepara para o dia a dia, né? Sim. E é muito assim da tua prática de tu correr atrás dos teus objetivos, né? Então é bem difícil assim e eu queria dizer para todos que se quiserem podem me chamar assim no direct, eu faço o número de celular do WhatsApp, eu converso, eu dou ideias, a gente troca, a gente compartilha, né? E só me procurar e a gente conversa, a gente troca ideias. Tá certo. E obrigada pelo convite mais uma vez. Nós que agradecemos, Vivi, ficamos muito honrados com a sua participação e gente, sigam a Vivi no Instagram, tá bom? O Instagram dela é arroba Vivi underline THY, certo? Certo. Sigam ela no Instagram, vocês vão amar. E bem, finalizando a nossa live que já está aqui nos últimos minutos, eu gostaria de lembrar a todos vocês que amanhã a gente está, amanhã é o último, na verdade, calma, amanhã a gente vai ter um sorteio relâmpago, tá bom? Porque a gente vivia, a gente completou um mês de realização de lives aqui no perfil no dia 8 e aí nós conseguimos ganhamos... Nossa, que legal! Sim! E aí nós ganhamos alguns livros pra gente fazer o sorteio, então o sorteio vai ser realizado amanhã, né? São dois sorteios de livros, um sorteio são de quatro livros de literatura infantil que a nossa professora que palestrou com a gente na live doou, né? E o outro com a professora Meire que também participou da live e doou um dos livros dela. Então, gente, o sorteio é amanhã até as 16 horas, participem, tá bom? O pessoal de todo o Brasil pode participar e vai ser muito legal, é amanhã, gente! Então é isso, gente, finalizando aqui... Opa! E eu queria também, acho que a gente esqueceu, porque eu também ganhei quatro livros pra gente fazer um sorteio. É verdade, gente! Olha só as novidades surgindo aqui à tona! Nós temos mais quatro livros que a nossa querida Vivi conseguiu pra gente, né? Eu posso dizer assim, Vivi? Isso! Pode! A página Livrarias... Diga! Isso! A página Livrarias quando soube que eu ia fazer essa live sobre mediação de leitura, eles resolveram doar esses quatro livros pra fazer uma brincadeirinha, né? Que livro já pra incentivar também pra gente começar a ler e melhorar nessa mediação de leitura. Isso! Isso aí, gente! Então tem mais quatro livros, em breve a gente vai fazer um post explicando direitinho como é que vai ser esse outro sorteio. Fiquem atentos, tá bom? E o Instagram já tá me dizendo tchau! Então é isso, gente! Tchau! Tchau, Vivi! Muito obrigada! Obrigada por vocês! Tchau, gente! Obrigada! Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, gente! As lives estão ficando disponíveis todas lá, tá bom? A da Vivi vai estar lá também, então vão lá! Assistam novamente várias vezes, compartilhem com seus amigos e amanhã a gente tem live com a DJ e aí voçam